O que é o planeta azul? Eles nem sequer pensam em si mesmos como animais De fato, eles adoram fazer listas de todas as coisas que eles acham ser diferentes dos animais Polegares opositores Autoconsciência Eles usam palavras como homo erectus e australuptecos Você diz tomate, eu digo tomate, eles é que são animais, certo? Os macacos Macacos com tecnologia de fibra ótica digital de alta velocidade Mas ainda são macacos Quero dizer, eles são espertos, você tem que aceitar isso Construíram as pirâmides, os arranha-céus, os jatos, a grande muralha da China Isto tudo são obras muito impressionantes Para um bando de macacos Macacos cujos cérebros evoluíram a um tamanho ingovernável Que agora é insustentável para eles ficarem felizes por muito tempo Na verdade, eles são os únicos animais que acham que deveriam ser felizes Todos os outros animais simplesmente são Mas não é tão simples para os macacos Pois os macacos são amaldiçoados pela consciência E assim os macacos têm medo Os macacos se preocupam Os macacos se preocupam com todas as coisas Mas acima de tudo com o que todos os outros macacos pensam Porque os macacos querem desesperadamente enturmar-se com os outros macacos O que é bem difícil Porque a maior parte dos macacos se odeia Isto é o que realmente os distingue dos outros animais Estes macacos odeiam Eles odeiam macacos que são diferentes Macacos de cores diferentes Macacos de lugares diferentes Haja visto os macacos se sentem sozinhos Todos os 6 bilhões deles Alguns dos macacos pagam para outros macacos ouvirem seus problemas Os macacos querem respostas Os macacos sabem que vão morrer Então os macacos constroem seus deuses E os idolatram E então os macacos começam a discutir quem fez o Deus melhor E os macacos ficam irritados E é quando geralmente os macacos decidem que é a hora certa De começar a matar uns aos outros Então os macacos fazem guerra Os macacos fazem bombas de hidrogênio Os macacos têm o planeta inteiro pronto para explodir Os macacos não podem fazer nada por isso Alguns dos macacos tocam para uma multidão vendida de outros macacos Os macacos fazem troféus E então eles os dão uns aos outros Como se isso significasse algo Alguns dos macacos acham que sabem de tudo Alguns dos macacos lêem Nietzsche Os macacos discutem seus pontos de vista sobre Nietzsche Sem dar qualquer consideração ao fato de que Nietzsche Era só outro macaco Os macacos fazem projetos Os macacos se apaixonam Os macacos fazem sexo E então fazem mais macacos Os macacos fazem música E então os macacos dançam Dancem macacos, dancem Os macacos fazem muito barulho Os macacos têm tanto potencial Se ao menos se conhecessem Os macacos raspam os pelos de seus corpos Numa ostensiva negação de sua verdadeira natureza De macaco Os macacos constroem gigantes colmeias de macacos Que eles chamam de cidades Os macacos desenham um monte de linhas imaginárias na Terra Os macacos estão ficando sem petróleo Que movimenta sua precária civilização Os macacos estão poluindo e saqueando seu planeta Como se não houvesse amanhã Os macacos gostam de fingir que está tudo bem Alguns dos macacos realmente acreditam Que o universo inteiro foi feito para seu próprio benefício Como você pode ver Esses macacos são mesmo confusos Esses macacos são ao mesmo tempo As mais feias e as mais belas criaturas do planeta E os macacos não querem mais ser macacos Eles querem ser qualquer outra coisa Mas não são E os macacos são mesmo que você pode ver O universo é um pouco mais ser macacos E as mais belas criaturas do planeta E as mais belas criaturas do planeta